oi simers sejam bem vindos a mais um episódio de as bruxas de coven aqui no nosso canal denissa gamer e no episódio anterior sequestramos aqui a nossa valescuda né vampiruda que foi enviado pelo luciana sic né para nossa galeria e hoje gente hoje será um dia comum né porque hoje é quinta-feira hoje ela vai ter que fazer aqui tudo pra gente né é as nossas bruxinhas vão ficar de boinas hoje a única coisa que elas vão ter que fazer é o treino de magia né o que que tá acontecendo aqui mulher assim gente essas musiquinhas pelo amor de deus musiquinha de não não vamos mudar então próxima estação vamos mudar estação assim quer ver ó vamos colocar assombroso pronto uma melhorada aqui uma melhorada então hoje teremos o treinamento com o primeiro treinamento com a nossa valescuda né vampiruda no próximo episódio vamos é matá-la né sacrificá-la e aí no outro gente será o episódio no qual vamos também sequestrar o nosso randes laus né é no caso esse episódio vai ser o treinamento o próximo vai vai ser sacrifício de nossa valescuda e também o sequestro nosso vandes vandes laus vandes laus eu tô pensando gente em vez de sequestrar o vandes laus para vir aqui ser nosso empregado a gente enganá-lo com a nossa morgana né seduzindo ou com a nossa morgana o que que houve morgana eles vieram aqui fazer o que gente olha aí só já oito horas elas estão aqui não sei que elas estão fazendo vou colocá-las para virem até aqui agora vou vir aqui pegar você não pode comer viu é você vai ter que comer lá embaixo se você quiser vai vir aqui vai pegar uma porção pegar uma porção todas elas têm que comer aqui mas a valescuda infelizmente não pode a outra que tá triste pela morte tá de luto não você pode ficar triste não e você vai descer até o seu abertar habitar até ficar um destrancar e aí aqui sim ela vai fazer a refeição central a gente não sei que aconteceu como disse para vocês sumiu algumas bancadinhas aqui é eu vou pegar e vou colocar umas bancadinhas aqui para ela poder né é cozinhar que não sei se está dando para ela cozinhar sem as bancadas né deixa me ver colocar assim e o fogãozinho esse aqui viu gente a geladeira e o fogão então ela vai vir aqui se bem que sou besta eu vou colocar sua bestia bonita tu é bestia bestia pronto agora sim aí ela vai vir até aqui né ela vai descer até o seu habitat e vai tomar café da manhã torradas com ovos ela vai tomar torradinhas com ovos o que eu não sei gente ela sempre bugam depois de uma morte e eu não sei qual o motivo aí tá e a e a praia está triste vai ficar triste não que você também vou arrumar você aqui você não tá triste ó ela tá querendo cruzar né ela tá querendo cruzar me falaram quando é isso aqui é cruzar e cadê o faísca e vocês querem que eu faço o que clique né ele coloca cruzar existe isso deixa eu ver cruzar repreender an elogiar da petiço conhecer fica com o pontador de leite tem que brincar bastante com eles hoje hein cuidado com animais trocar roupa pegar no colo alimentar não deixa deixa eu tomar o café da manhã dela cadê né os ovinhos mexidos e aí então não você não vai ver só pensa em ler e aí então vamos brincar um pouquinho com os nossos animais pegar uma porção e aí balescuda tá comendo o fogão o fogãozinho dela gente que chique fogão a lenha gente vocês estão pensando do que hein e outra coisa eu me pergunto se eu vou colocar a casa das bruxas de comprar download eu vou colocar assim como eu coloquei da babá supernani também tá gente tá cadê a nossa abriga aí eu abriga aí você já comeu abriga aí eu abriga eu tá desconfortável com a sujeira então nem ah você não pode não vai ter que ser a valescuda aqui você abriga aí enquanto isso vai brincar com os nossos bichinhos aqui ó pode vir aqui vamos em afagar conversar com elogiar oferecer amizade pegar no colo fazer o que poder fazer aqui né e vamos alimentar isso restante está comendo aqui não a nossa Scarlett acordou cadê eu falei isso que acordou não parou de comer parece que tá aqui Scarlett e você também a lição sobre comer comida de humano aí você vai afagar aí você vai pegar no colo mais cuidado com os animais vai alimentar vamos ver isso tem que ser tudo aos pouquinhos gente não sei porque que elas agora correm desse jeito é sei lá aqui ó olha a linhagem dela tá mais ou menos aqui em acho que de todas né eu acho que até da a mamãe mudou aqui um pouquinho mas eu tenho que dar uma aumentada pronto e até ficar no máximo vamos até ficar no máximo ela é a bruxa das bruxas vamos ver aqui ele é meio arisco né ele não gosta muito de carinho dessas coisas ele é bem arisquinho vamos ainda dar licença eu vou ter que dar um monte de lição para ele ele não gosta de lição e você vale escudo vai limpar lá vale escudo ainda tá para limpar ai 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 você não sabe o que aguarda você não sabe o que aguarda mulher gente e teve pessoas né teve inscritos que me falaram é que iriam me mandar né vampiros para não terminar com a série mas gente eu vou trazer séries novas no canal sério que vocês estão me pedindo há muito tempo aguardem e você vai resistir aí em a outra se queimando de besta solta bem que sua morte poderia ser assim né você ficar no sol até morrer será que daria certo isso aí acho que não né gente ela tá desconfortável devido ao sol não quero saber peraí eu te pergunto quem colocou ela para sentar-se aqui gente alguém colocou ela para se sentar olha aqui em terceiro grau ela tá sentindo no calor daqueles olhem aqui o negócio aqui tá ficando no vermelho gente ela vai acabar morrendo gente não vejam isso vejam isso olha lá a energia vampirica dela já está no vermelho e ela não quer sair do sol gente olha aqui o que que eu faço falem para mim o que que eu faço meu deus do céu olha lá vai ter papo com scarlet não gente não vou deixar ela morrer hoje não 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 vou fazer assim porque senão né ela ia morrer mesmo assim aqui como é que tá aqui ai mulher vamos fazer o seguinte mulher é melhor é melhor tudo voltar aqui para o celular do celular aqui vai tomar uma ducha com uma duchinha ali porque é minha filha você vai acabar morrendo aqui eu não tô afim que você morra hoje seu dia de morrer amanhã não morrendo pelo amor de deus pelo amor de deus trocar de roupa eu não me lembro de ter colocado essa roupa de banho para morgana mas tudo bem morgana você leu aqui o livro do caos tem que reler e ler várias vezes analisar que amanhã teremos mais uma morte a gente espera aí aqui tem fotos aqui não coisa da morgana aqui ó foto feia é essa eu consigo colocar na parede se tiver um espacinho aqui né gente 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 ela tá morrendo vou teletransportar as meninas pra cá ela está morrendo gente gente eu não tive culpa apareceu aqui que ela está morrendo gente a gente a gente nem treinou com você mulher a gente nem treinamos com você mulher a gente nem treinamos com ela a que triste a gente nem treinamos com ela gente ó tadinha ai gente até o fazca veio aqui gente eu ainda reiniciei ela vocês viram vocês viram que eu coloquei ela pra brincar com a gatinha gente pera ai gente e se eu reiniciar o objeto ó gente ai gente ela foi mais rápido ai eu não posso pedir pra dona morte pra trazer ela de volta eu não posso implorar por dona morte como que eu faço pra trazer ela de volta gente ai meu deus eu acho que não tem como eu acho que eu tinha que ter feito isso antes eu não acredito eu não acredito gente eu fiquei triste eu fiquei triste porque não era a minha intenção gente a minha intenção não fosse que ela se fosse peraí peraí dona morte não se vá dona morte deixa eu ver mais deixa eu ver se alguém conhece dona morte aqui mais de pertinho ai gente hum ai ninguém conhece dona morte o suficiente vamos lá vamos ver o que eu posso fazer aqui apresentação encantadora eu não queria que ela morresse gente será que há tempo da gente será que eu posso clicar tipo naquele livro e trazer ela de volta a vida hum não sei será será que tem alguma coisa assim no livro do caos trazer ela de volta eu sei que no MC Commander Center eu creio eu que tem uma opção lá que você pode trazer o sim a vida e cadê agora o livro do caos onde a bendita colocou oh meu deus do céu eu sei que no MC Commander Center tem como você trazer um sim de volta a vida disse eu sei deixa eu ver o que eu posso fazer aqui mais acho que mais nada né dona morte ficou com raiva apresentação encantadora ela está brava dona morte ai gente de qualquer forma ela ia morrer no próximo episódio peraí 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 cadê cadê implorar perdão gritar palavrões olha eu não posso usar com a dona morte troca troca eu fiquei brava gente eu não queria que elas fosse bom então vamos aqui vamos tem que fazer cadê eu implorar perdão implora perdão perdão na morte que ela quer te levar ai gente eu não sei encontrar pontos em comum perdoou mas de qualquer forma não tem como trazê-la de volta a vida alegria bom gente é isso né infelizmente eu vou ter que colocar o tumulinho dela lá né não gostei viu vale escudo você nem espera a gente te matar a gente nem treinamos com você eu fiquei magoada eu não sinto muito mas sou assim ela não não sei o que aconteceu ela ai meu Deus do céu ela não deixou nem a gente treinar com ela que horror a gente ia me sacrificar lá amanhã quer dizer amanhã não no próximo episódio vai fazer o que faz parte bom galera eu vou estar fazendo o seguinte eu vou estar colocando um molde aqui no próximo episódio em Secomanger Center e vamos ver se a gente consegue trazer ela a vida pra que eu vou dizer trazer ela a vida só pra sacrificar ela de novo sim gente porque é o certo né e era isso que a gente ia fazer eu já estava colocando ela lá embaixo no cantinho dela ela ia ficar lá no cantinho dela de boenas lá no cantinho dela pra no próximo episódio a gente sacrificar ela e já ir a procura do Grand Slaus mas ela praticamente se matou aqui né no sol fazer o que então galera a gente se vê no próximo episódio tentando ressuscitar aqui a nossa vala escuda se não der certo né fazer o que paciência mas de qualquer forma amanhã é a vez de Grand Slaus um super beijo a todos vocês não deixe de deixar aquele like se você gostou desse vídeo se você é novo por aqui se inscreva no canal compartilhe e não esqueça de ativar o sininho de notificação para ser informado toda vez que eu postar vídeos novos um super beijo e tchau tchau